Fala gente, o Sanches, Carlos Sanches renovou com o Santos, todo mundo já sabe, mas e aí, vai jogar quando? Vamos falar sobre isso nesse vídeo. Eu sou o Samir Carvalho, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e vem tomar um café comigo. Antes de falarmos de Carlos Sanches e Santos, quero dizer que esse vídeo tem o apoio do Jornal Diário do Litoral, nosso querido DL, e você pode acompanhar esse vídeo aqui e tantos outros relacionados aos santos no diariodolitoral.com.br, um dos sites mais acessados da Baixada Santista. E esse vídeo também tem o apoio do Rei do Café, onde você só encontra café de alta qualidade, porque o Rei do Café só trabalha com café 100% arábrica, gourmet e especial. Peço o seu pelo delivery, reidocafé.com.br. Falando de Carlos Sanches, o volante, que pra mim, eu já gravei um vídeo aqui, sugerindo, aliás, que o Santos renovasse o contrato do jogador, porque precisava de experiência no seu meio campo. Era um meio campo muito jovem, o balinheiro, o Santos saiu por causa de lesão, mas estava ali também, o Pirani. Então, é um time muito jovem e o meio campo precisava e precisa de experiência nesse setor. E aí o Santos renova o contrato com o Carlos Sanches, como uma renovação por dois anos, achei até exagerada, tá? Eu sugeri, mas eu acredito que poderia ter sido um meio termo, né? O Sanches não tá com essa moral toda pra dois anos de contrato, mesmo que os moldes do contrato não sejam nada exagerados em relação a valores. Mas, um atleta que tá parado há tanto tempo, acho que, né, pela idade que tem, 36 anos, né, um contrato de um ano aí já estaria bom pro Sanches. Poderia até ter uma cláusula aí de renovação pro mais um, com tantos jogos atingidos aí como titular ou então em campo. Enfim, acho que um ano tava bom, o Santos renovou dois, mas a gente quer saber o seguinte. Quando que o Sanches vai jogar? Quando que volta a jogar, né? Porque ele não atua há muito tempo, sofreu uma grave lesão ligamentar no joelho no ano passado, no joelho esquerdo, passou por uma cirurgia. E agora o torcedor quer saber quando volta o Carlos Sanches a atuar com a camisa do Santos. Informação que eu apurei entre três e quatro semanas. Então, o torcedor do Santos ainda vai ter que esperar, no mínimo, no mínimo, umas três semanas pra ver o Sanches em campo. Ele ainda precisa readquirir melhores movimentos, a sua melhor forma física. Ele participou esses dias de um jogo treino, foi bem, mas foi a sua primeira participação com bola. Então, as coisas estão indo meio devagar ainda em relação a Carlos Sanches. Então, essa é a resposta, tá? Que você talvez queria saber. Ainda entre três semanas aí, quase um mês, tá? Acho que o certo seria colocar entre duas semanas e um mês. Então, eu tô aqui colocando que me passaram três semaninhas pro Sanches estar de volta e reforçar o meio campo do Santos nessa temporada, tá bom? Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações. Dá uma olhadinha também no clube de membros, venha fazer parte do clube de membros, seja membro do Café do Setorista. São quatro planos, o plano cafezinho, o plano café, o plano cafezão e café especial, tá bom? Um forte abraço a você, tá? Dá uma olhadinha nos planos e você vai ver que tem diversas vantagens lá, além de apoiar o canal, tá bom? Um forte abraço pra você e até o próximo vídeo. Deus abençoe a todos. Valeu!